A gente tá vendo aí imagens ao vivo do nosso drone, esse rio majestoso, maravilhoso, a gente tem que desfrutar, a gente tem que preservar, a gente tem que cuidar, né? Mas a gente tem que também ter muito cuidado com esses bancos de areia que a gente tá vendo aí nessas imagens do drone. O nível do rio baixou muito, então tem muito banco de areia em lugares que muitas vezes podem ser improváveis e a cada ano que passa o curso do rio vai mudando ali um pouquinho, né? Então as pessoas, a não ser aqueles barqueiros que são muito experientes, as pessoas têm que redobrar esse cuidado porque podem se envolver em acidentes como esse acidente fatal que aconteceu ontem, uma triste notícia. E a gente faz questão de trazer essa prestação de serviço pra que você, telespectador, que vem pra Aruanã, né? Ou você que está nos acompanhando aqui de Aruanã, ou que seja de algum acampamento aqui por perto ao longo do rio Araguaia, tenha cuidado pra que não aconteça novamente. E aí, gente, vem aqui pra mim por gentileza, Dudu, eu tô aqui na pontinha do rio Araguaia, do lado de lá a Praia do Cavalo, muitas pessoas que já vão começar a atravessar, muita gente que chega hoje, né? Sexta-feira é um dia em que muita gente chega aqui em Aruanã e vai começar a ir pros acampamentos pra curtir o fim de semana. Eu tô com o capitão Guilherme Lisita, do Corpo de Bombeiros, que vai falar pra gente desse trabalho do bombeiro, capitão, que é um trabalho incansável, que a gente mostra o tempo todo. A gente percebe até ao redor ali das praias, Douglas, eu acho que não sei se o Douglas vai conseguir mostrar, mas o nosso drone consegue mostrar aquela parte isolada ali na ponta da praia, que é para os banhistas irem só até aquele ponto ali, né, capitão, justamente pra ter mais segurança. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Exatamente, a gente faz as áreas de banhistas pra fazer um reconhecimento de risco e poder dar mais segurança para os banhistas. A família que tá aqui fazendo seu lazer aquático, né, assim como você já salientou, questão da segurança redobrada. O rio Araguaia é um rio, a gente considera traiçoeiro, né, ele é perigoso. Apesar dele ser encantador, belo e atrativo, ele tem seus rios, banco de areia, tronco, galhada, pedras tem aqui também. Então, quem for navegar por aqui, quem for fazer seu lazer aquático aqui, atenção redobrada, uso de coletes salva-vidas, navegação numa velocidade mais devagar, mais baixa, e atenção também redobrada nos bancos de areia e nos troncos que a gente tem ao longo do rio aí. Ô, capitão, essa questão da velocidade da navegação é muito importante porque, assim, as pessoas se empolgam, né, é lindo, e tá indo ali, tá tocando, vê se tanto de água, pensa, consigo ir. Mas justamente isso pode ter sido, a gente não pode afirmar ainda, mas pode ter sido um fator que influenciou no acidente de ontem, né? Exato. A gente não pode afirmar nada ainda. A investigação está sobre a responsabilidade da Marinha, a Marinha foi acionada, a Polícia Técnica Científica também veio e fez a perícia no local, e com o laudo deles eles vão apontar a provável causa do acidente, mas o que a gente percebe ali é que talvez tenha faltado atenção do piloto. Reduzir a velocidade, observar os riscos que existem ali no local, pra ele navegar de forma mais segura. Ela, a vítima, a mulher que perdeu a vida, ela estava de colete, mas a gente vê muita gente aqui sem colete nas embarcações. Exato. Colete de salva-vidas, assim como o cinto de segurança nos carros, ele aí tem um obrigatório nas embarcações. Então, já vou adentrar na embarcação e já entro vestido colete de forma adequada, né, fivela fechada, zíper passado, né, e o colete também, ele tem que ter a observação se o suporte de peso dele é adequado à pessoa e o tamanho também. Porque muitas vezes a gente observa que a pessoa está utilizando um colete que é pequeno pra ela, né, o peso que ele suporta de flutuação é menor do que o da própria pessoa, então ele não vai conseguir ter êxito na utilização daquele colete. Uma coisa que eu nunca me esqueço, eu fiz uma entrevista com você há alguns anos e você me falou da questão das boias pra criança. Porque não é o ideal aquela boinha de braço, aquela boinha que pode furar, né, principalmente num lugar como esse, que tem muito galho, que tem muito, né, pedaço de pau e tudo. O ideal é realmente o colete pra criança, aquele que ainda passa a alça embaixo, né? Exato. Mas mesmo com colete, Manuela, o pai não pode descuidar da atenção dos seus filhos, é ele que vai garantir a segurança do próprio filho. E a questão da boinha que você falou, essas de ar, é simples, se ela furar, acabou a flutuabilidade que ela garante. Já o colete não, ele é de espuma, mesmo que você rasgue ele, ele não vai perder a flutuabilidade dele. Agora, capitão, conta pra gente aqui, pra gente mostrar pro telespectador, a segurança toda que está sendo oferecida, né? Claro que na medida do possível, porque acidentes infelizmente podem acontecer em qualquer lugar do mundo, pelo corpo de bombeiros. Agora há pouco a gente estava mostrando o helicóptero passando aqui em cima, tem as embarcações, no total foram quase 400 homens do corpo de bombeiros aqui durante toda a temporada, né? Exato. O número é muito grande e a gente concentra esforços aqui pra garantir a segurança do turista, né? Então a gente teve aqui várias aeronaves, nossas ambulâncias, as equipes nas embarcações, né? Ao total são mais de 380 militares aqui durante todo o mês de julho. Trabalhando incansavelmente, parabéns pelo trabalho de vocês, que é realmente um trabalho fantástico e fundamental pra que todo mundo possa curtir aqui com um pouquinho mais de segurança.